Esse vídeo bater muito like, mano, sério, se vocês começaram a dar um feedback bom na série A série começa a pegar muita viva, eu vou fazer um especial de uma hora, tá? Só que vai ser um especial louco, vou chamar, vou tentar chamar o Kaze pra participar um momento do vídeo Vou montar o van, outro momento do vídeo, tipo, vai ser mais participantes do vídeo Só que tipo, a cada momento, tá ligado? A cada, tipo, 10, 15 minutos, muda de participante Chama o Mike, chama a galera toda da série, tá ligado? Acho que vai ficar uma coisa bem legal, mano, então vocês tem que dar muito like, mano Muito, 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 muito like mesmo, tá? Fala, galera, bem-vindo, vocês estão aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu trouxe aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga XYZ Nossa série de Pixelmon Dark, sim, galera Então, mano, vocês estão curtindo bastante essa série, então já vai deixando aquele like que é muito importante Se você já deixar aquele like, comenta a hashtag like Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E também comenta qual o seu Pokémon favorito Vai todo mundo comentando aí, agora que é muito importante, fechou? Deixando o like, vamos bater uma meta de 500 likes Será que vocês conseguem bater 500 likes nesse vídeo? Então vamos deixar o like, vamos mandar pra seus amigos deixar o like Manda seu cachorro, seu gato, sua mãe, seu pai Todo mundo deixa o like nesse vídeo, mano Sério, nossa, eu buguei aqui no chão, filho É eu, hein? What the fuck? É, bugadaço mesmo, mas beleza Bom, galera, eu tô com essa skin porque eu tava gravando outros vídeos Então acabou que eu esqueci de trocar a skin mais deles, né, gente? Bom, mas vocês estão vendo aí no título do vídeo que... É, gente, o Montalvo não sequestrou o Pokémon Mas calma, tá? Ele não sequestrou ainda, ele vai sequestrar meu Pokémon Ele vai sequestrar meu foguinho, gente, sim Mas relaxe, tá, gente? É só um sequestro relâmpago, tipo, rapidinho Sai, não Sai, 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 sai Tá Ahn, vai ser um sequestro rapidão, sim, gente Por quê? Porque eu só vou falar daqui a pouco Ô, louco Eu pensei que era uma shiny, tá ligado? O bagulho Mas, ahn, meu foguinho, ele já evoluiu, gente Olha aqui, ó Ele já tá na... Na outra nova evolução dele Deixa eu botar ele aqui pra vocês É, no mato não vai, né, já mato Aí, ó Ele já evoluiu, gente Ele já leva 36, tá? Olha só Ele agora é um... Deixa eu ver se eu leio Deixa eu ver o nome, né, gente Que tava alterado, então, né Ele agora é um... Infernape, tá? E, mano, ele tá muito forte, gente Cês não tão ligado Quanto que ele tá muito forte Quanto que ele tá forte, né, gente Eu odeio a certeza desse Pokémon Mas ainda não sei, tá E também, a gente Nosso Lava Itá Que Algumas pessoas comentaram alguns nomes Só que eu não curti embaixo Muito, então Se você não comentou o nome Pro nosso Lava Itá Que é nosso novo Pokémonzinho Aqui tá level 18 Que eu tava dando uma upada nele Ahn Comentem aí Tá o nome pra ele Porque aí Ele não tem nome nele Tá bem triste, gente Tadinho Então Vão comentar lá E é nóis Fechou? E, bom, pessoal Como eu falei Ahn O Montalvão Ele vai pegar o meu Pokémon Ele vai dar uma sequestrada Relâmpada no meu Pokémon Por quê? Mano Pra que não dê a base mesmo Acho que é pra cá É, realmente é pra cá Ahn Bom, pessoal Por quê? Por conta Por conta que Ahn O Montalvão Ele vai precisar Pra fazer algumas coisas Nos Pokémon De lá Eu acho que ele vai Bilar Binar Não sei, mano Ele vai fazer alguma coisa Que tipo Ele vai usar um macho E uma fêmea Eu não lembro o nome Que ele fala lá Mano Eu juro Eu esqueci agora E ele pediu Um emprestado No meu Pokémon E tal E eu vou estar Emprestando pra ele Tá, gente Pra ele poder fazer isso Então O foguinho vai ser Emprestado pro Montalvão E eu espero que o Montalvão Trate bem dele, mano Porque, mano Ó, sério Ele vai levar meu Meu foguinho Beleza Mas, mano Eu vou soltar um desafio Com o Montalvão No meio desse vídeo Tá, gente? Então Vocês vão assistir até o vídeo aí Até o momento Que eu soltar o desafio E, mano Depois que o Montalvão For me devolver o foguinho Ele vai ter que fazer um bagulho aí, gente Tá? Ele vai ter que fazer um bagulho aí Então assiste o vídeo Pra vocês poderiam saber o que é Fechou? E o que é que eu vou fazer Nesse vídeo, pessoal? Nesse vídeo Eu vou tentar dar uma evolução Mais nos meus Pokémonzinhos Eita, priu Lá eu vou ter esse Pokémon Pera aí Pokémon Ah, não Putz Era pra ser o outro Pokémon Será que eu consigo matar? Nossa, eu acho que eu vou tomar Ah, tá Ah, louca Ele fugiu Pera aí Vou fazer um esqueminha Tipo, joga ele Pokémon Bota agora o foguinho Mano, aqui O foguinho Mano, ele tá fugindo Vai dando Eu não quero saber De você também Mas não Tá Eu vou querer também Pegar os novos Pokémonzinhos Aí tá Que o novo Mais um Pode montar Eita, priu Tem um bagulho aí embaixo Vai Eu louco Eu não sabia Eu ia parar Lavar lá agora Mas beleza Eu vou Vou pegar Mais Pokémonz Eu quero mais Pokémonz Porque mano Eu só tenho dois E eu necessito montar meu time Pokémonzinhos Mano, porque eu não tô conseguindo comer Tô ficando meio triste Mano, meu mouse bugou gente Tá, dando Se não vou comer Vai morrer de fome Tá, como eu falei Deixa eu ver Deixa eu ver se eu quero Mano, eu já não tô conseguindo comer Tudo Mano, eu não tô conseguindo comer tudo Tranquilo Como eu falei Eu preciso de dar uns Pokémonz Tá Esse Pokémonz Eu capturei O Lavitar No caso Eu capturei ele Junto com o Mike Pra quem não viu o vídeo lá Mano, eu tô ficando muito triste Sério Vai dizer Peraí É, tá normal É bug da comida então gente Tá Eu peguei esse Pokémonz Junto com o Mike Tá, o Mike Grava comigo Noutro episódio e tal Pra quem não viu o episódio Tá aí no canal Ele me ajuda a pegar Um Pokémonzinho e tal Aí eu peguei esse Tá Não sei lá Não sei se esse Pokémonz Deve ser bom não É level baixo também Ah mano, eu tô ficando com raiva Eu juro Peraí Será que isso é barraquinho? Gente Mano Agora foi Pera Nossa, abriu o bagulho de Pokédex Nada Tá Mano Gente, tá bugado Meu Marigraf bugou gente Sério Meu Marigraf bugou real Aí beleza Desbugou aqui Eu só fui relogar E tal Eu tava meio bugado E falando no Mike O Mike acabou De entrar no server gente Mas beleza Então como eu tava falando Eu peguei esse Pokémonz Lá com o Mike Mas só porque Eu jogou dois Pokémonz Só e o pessoal tá muito avançado O Casio mano O Casio que é do outro time lá Que agora ele também fez o time dele Junto com o Kibox Kibox que eu saiba Tá no time dele também Também já tá com o time Pokémonz Tá com lendário mano Os caras tá muito ao pé Então a gente precisa logo Começar a pegar mais Pokémonsz Upar nas suas Pokémonsz E mano Começar a ficar ao pé também Nessa série Tá gente Porque mano A meta é Mano Ganhar o outro timez Tá ligado Dos outros times aí Mas imagina a gente fazer um Mike Uma Guerra Pokémonz Você já põe uma Guerrinha Pokémonz Não é tipo um bagulho de 30 não Tá gente É tipo Um batalho de Pokémonz Entre a gente Tá mano Eu tô ficando muito triste Eu tenho que fazer um Pokémonz Veio E eu vou jogar lá em cima Tô nem vendo Não vou usar pra nada Eu acho Eu acho né Aí o cara vai fazer um bagulho Tipo o Watson Do modo Tá ligado Aí depois Fez o rolê Beleza Tá deixa eu voltar aqui Pra minha Pra vila Tá e deixa eu ver Se eu encontro também Pelo menos Algum novo Pokémonz Né gente Pra gente poder capturar E tal E ali tá minha mansão Olha minha mansão Só a cobertura No caso da mansão Né gente Mas beleza Tá estamos aqui Na nossa vida E agora mano Eu vou procurar aqui Um Pokémon novo Tá ligado Eu quero um Pokémon novo Pra lá É meio que deserto Eu quero ir meio que Pra uma floresta Pra me ver se eu encontro Meu Pikachu Gente Que eu falei aqui O Pikachu Ou então eu quero um Pokémon Ou então Tipo pegar um Pokémon voador Tipo aquele ali É mano Eu pedi outro Eu queria um pedi outro Gente Porque ele é voador E dá pra gente voar pelo mapa Era um assassino E a gente procurar lendário E tal Sabe jeitão É um dos Pokémon Que eu quero mano Não quero batalhar com esses Pokémon Eu não gosto de Pokémon Mano Melhor a casa do Mike Velho O cara é mó Watson Tá ligado Quando a gente tá na humilde Lá na pedra O cara já tava Nascado loucando aí Mas beleza Então vamos lá Nossa Eu tô tipo Tá gente Vai pro suave Tá Tem um Pokémon Parece no meio Ali Porque os caras Parece um meio Vamos falar Tem um É um boss Nesse aqui É um boss É um boss Não Estou Nunca ouvi falar De Pokémon Não sei Nem se ele é bom Tá gente Então eu tô fora Tá Eu vou Vou Pra pegar Demi Demi Meu Deus do céu Eu vou procurar Pokémon Que eu mais conheço Assim nome Pra não dar Chegar Tipo A gente acabar Pegando outros Pokémon Lá Falando nisso Pra eu poder pegar Pokémon Eu tenho que ir pra minha casa Pegar Pokébola Né Porque tipo Tá aqui na minha cobertura Ô louco Nossa Bugou Eu tô lagado Gente Tô bem triste Aí Beleza Deslaguei Beleza Eu vou precisar Pegar minhas Pokébolas Né Gente Tá Tem aqui Essas Tem Essas E tem Essas Deixa eu ver Se tem mais aqui Não tem Mais Pokébolas Não tem Tá Beleza Tá Bora descer Aqui Ó Descendo Descendo De oitinha Dando Tá Cara Cara Se mete Eu morri Logo Mano Aqui A gente já descobriu Por que tá caindo Tanto FPS Gente Aqui Tá É por conta Essas apricornizinhas Aqui Ô louco Parece um Dalmata É um cachorro Mano Vai chamar um cachorrinho Tá É por causa De quanto Das apricornizinhas Tá caindo Tipo Muita FPS Tá ligado Então quando tem Muita apricornizinha Por perto Mano Sai Tá ligado Porque mano Bagulada A Hard É Nunca ouvi Mano Se for pra mim Eu acho Pegar Pokémon Que eu só ouvi falar Mano Eu só sei de lendário Tá ligado Esse Pokémon É famoso É que eu sei Mas eu quero muito Pokémon Voador Gente Sério Tipo aquele ali E tal Pediu outro Pediu outro E tal E meu Vamos jogar esse Desfio rápido Que não é Dando esse Desfio Pra colocar Desfio Nem Pokémon Eu tenho certeza Que esse Desfio Vai usar Pra alguma coisa Mano Não sei Tá ligado Aí acaba Necessitando Mesmo E eu depois Me ferro Mas beleza Tem um Um Pokémon Voador Aqui Que eu vou tentar Pegá-lo Gente Vou tentar Capturar Esse Pokémon É um Starling Não É Eita Quase hein Quase hein Gente Ô louco Pera Pera Alguém Mano Ah mano Ah mano Ninguém não conseguiu Pegar nenhum Pokémon Gente Meu Deus do céu Eu só queria Que você descesse Esse Pokémon Desse Vai Vai Aqui ó Vai Ele parece que não gosta De mim também Gente Eu tô ficando bem triste Sair com esses Pokémon Tá Galera Eu vou fazer o seguinte Quando eu encontrar Algum Pokémon Mano Por aqui E tal Legal Eu volto com vocês Fechou E bom pessoal Eu ainda tô rodando por aqui Acabei não encontrando Nenhum Pokémon Mas como eu falei No início do vídeo Pra vocês O desafio Que eu vou fazer Pra montar Eu vou mandar Uma batalha Assim gente Ele vai fazer Os bagulhas Com o meu Pokémon Mano Eu quero ver Se ele vai ficar Realmente bom Se ele realmente É alguma coisa Que preste Eu vou fazer Fazer uma batalha Tá gente Vou chamar Olha Tô Tô Get Mano Tu vai morrer Tu vai morrer Porque tipo assim Eu não quero saber Tu não Tá ligado Mano Esse Pokémonzinho Me mata Eu juro que vai ficar Bem triste Mas beleza Então mano Eu vou fazer Uma batalha Contra o Montalvão Vou chamar o Montalvão Pra gravar aqui Comigo E mano A gente vai fazer Uma batalha Pra ver se realmente Ele ficou bom Com o meu Pokémon Se o Foguinho Ajudou ele E mano Só bora Vocês apoiam Essa batalha Se vocês apoiam Vocês vão lá No vídeo do Montalvão E comenta Batalha contra o JNCJ Sério Pra ele vir mais Pra gravar com o Montalvão É louço gente Porque o Montalvão Grava assim Quase da manhã Vocês não tão ligado Vocês não tão ligado O cara grava Tipo muito cedo Então é meio tenso Pra gravar com ele Mas eu vou fazer De tudo Pra gravar aí Com o Montalvão Meu Deus Será que era um Pokémon E gente Tá muito difícil Encontrar Pokémon Por aqui Tá meio que Não tá spawnando Pokémon nessa área Tá meio que estranho Isso Não sei Por que não tá spawnando Tá ligado Eu não sei se é porque A gente não passou Muito por aqui ainda E por isso que não Não tá spawnando Pokémon por aqui Mas sei lá Tá muito estranho Essas áreas aqui Não tá spawnando Pokémon Tá Não sei se é Algum bug Mas mano Sério Eu tô rodando por aqui Não tem nenhum Pokémon Por aqui Tem maior tempo Que eu já tô aqui Tá ligado Tipo Uau Mas nada de Pokémon Gente Eu acabei de falar Que não tem nenhum Pokémon Já vai ser um Abra Beleza Olha eu tô aqui Ó Abre a cadabra Agora tá começando A aparecer Esse Pokémonzinho Vai Pokémonzinho Cai aqui Vai 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 É sério É sério É isso Ele tá voando Ele tá travado Ele tá bugado Vem Vem Desce Ah mano Gente eu só queria um Pokémon que voa Sério Tô bem triste Na moral Na moral gente Eu não quero esse Pokémon não Eu quero o Pokémon que voa O Pokémon que voa Sério Mano Na moralzinha Tá Pera aí Eu tenho um Aqui um bioma de mesa Vou tentar transportar pra lá Mas talvez Será que nesse bioma a gente encontra algum tipo Pokémon que voa Imagina Pra gente encontrar Mano Essa é a minha meta É encontrar um Pokémon que voa Tipo Só bora Tá ligado Gente O meu Um Pokémon que voa Então um Pokémonzinho Aí Né mano Tá Tá Beleza Vamos ver se a gente encontra Porque mano Tá complicado Gente Mano Tem uma montanha russa Aqui Meia Meia Tá Nesse Esse balão não tem nada Que eu não vi Com o Mike aqui No vídeo dele No caso E aqui não tem Aquele balãozinho Não tem nada Não tá Gente Até aquela conferida Básica Mas suave Mano Sérgio Eu só queria Olha só Boldou Será que é bom Esse Boldou Gente Eu tenho medo De pegar Pokémon Tá ligado E depois Esse cara Ah mano Um escorpião Que vai morrer E depois Esse cara Tipo Ah Jamanta Tá ligado Eu quero pegar Um Pokémon Que funcione Realmente Que dê pra gente Botar no nosso Tem pokémon E tal E tal Deixa eu matar Esse aqui Mano Que esses pokémons É chato Beleza Tem que Vou pegar tudo Aqui Tem o meu É do mesmo É do mesmo Ah mano Sérgio Tô ficando Tô ficando Tô ficando Bem triste Parece que os pokémons Do mapa Sumiu Tô na bad Galera Sério Tá meio complicado Eu já andei Esse mapa Todo Procurando pokémons Sério Mas tipo Tá parecendo Seus pokémons Muito fracos Level baixo Essas paradas E pessoal Eu queria lembrar Vocês Se esse vídeo Bater muito like Mano Sério Se vocês Começaram A dar um feedback Bom na série A série Começaram a pegar Muita vivo Eu vou fazer Um especial De uma hora Tá Só que Vai ser um especial Louco Vou chamar Vou tentar chamar O Kaze Pra participar Um momento Do vídeo Vou montar O van Outro momento Do vídeo Tipo Vai ser Mais participantes Do vídeo Só que Pra cada momento Tá ligado A cada Tipo 10 15 minutos Muda de participante Chama o Mike Chama a galera Toda da série Tá ligado Eu acho que vai ficar Uma coisa bem legal Mano Vocês tem que dar Muito like Muito 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 like Mesmo Pra mim Poder fazer isso Será um especial Muito da hora Que mano Eu acho que vocês vão Curtir Então vamos deixar Seu like Será que eu pego Um Grovich Mano Eu vou pegar Esse Grovich Será Ah porque É um Grovich Não sei mano Montar o van Já tem ele Pode ser que Não sei Pode ser que Não seja um Pokémotou Mano É um Pikachu Ali É um Pikachu Ali Gente Não Sério Não Na real Não dá Não dá Não dá Não encontro nada Bom galera Eu vou ficar Com esse vídeo Por aqui Mano Se vocês Seu curtido Eu procurei Aqui Comente em Pokémons Para me capturar Sério Porque mano Não estou encontrando Nenhum Pokémon Aqui Tá ligado Que seja legal Para me capturar Ou então pode ser Que seja legal E eu não saiba Tá ligado Mas comentem aí Pokémons Se vocês querem Que eu capture Aqui na série Deixa seu like Se você não deixou Ainda Vamos meter like Em todos os vídeos Da série Para me fazer Esse especial Chama a galera Toda Que vai participar Da série Imagina Eu ia ser louco Então Imagina uma live Também Muita coisa Eu posso fazer Nessa série Então deixa seu like Aí galera E é nóis E é isso Muito obrigado a todos vocês